E a nossa viagem pelos glampings mais incríveis do Brasil segue firme. Hoje eu vou conhecer o Campo Base Ecolóide, que fica bem perto da entrada do Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. É um esquema mais roots, como vocês podem ver, eu tô de fato numa barraca, mas eu garanto que não vai faltar conforto e estrutura pra gente aproveitar. Não é a minha primeira vez a caminho da Chapada dos Viadeiros e eu queria falar que a estrada tá maravilhosa, gente. Nossa viagem começa por Brasília, de onde seguiremos por quase três horas de carro em direção a Alto Paraíso de Goiás. A estrada é boa e não deixa dúvidas de que estamos no Cerrado, a savana brasileira, com suas planícies e vegetação característica. Nosso glamping fica entre a Vila de São Jorge e a entrada do Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros, o que faz com que você esteja bem próximo das principais atrações do destino. Sara aqui comigo, ela que cuida de tudo aqui no Campo Base, inclusive me recebeu com um café fresquinho. Sara, obrigada, tá uma delícia. Explica um pouco mais sobre esse lugar e o que faz dele um glamping. Quando a gente começou a idealizar o Campo Base, a gente queria construir acomodações que tivessem menor impacto, né, no lugar onde a gente tá inserido aqui no Cerrado. Nossa ideia principal era preservar e valorizar o espaço onde a gente tá. E daí a gente começou as pesquisas, conheceu o conceito do glamping e viu que as tendas aqui se encaixavam bem com o que a gente tava procurando, né. É um acampamento com conforto a mais. Inclusive, gente, não é que a barraca tá no solo como geralmente quando a gente acampa. Tem ali o deck, que dá uma sensação boa de proteção contra animais e também se chover. E tem uma cobertura. Então você realmente fica ali numa barraca, mas com uma sensação de que você tá protegido. E se acontecer qualquer coisa, você vai tá bem, né. E essa é uma forma excelente de fazer um turismo de menos impacto. Sim, com certeza. Nossos banheiros, inclusive, além das tendas que a gente não tirou árvores, né, que a gente tentou preservar ao máximo, nossos banheiros, eles contam com dois sistemas ecológicos. Que é o biodigestor e a fossa ecológica de bananeira, né. Então, tanto os banheiros, como o da cozinha também, tudo já é destinado já de forma correta pra natureza. E o café da manhã é oferecido aqui também, todas as manhãs. A gente prepara o café da manhã, que funciona por agendamento, né. Então você agenda o seu pedido com antecedência. Quando você chegar aqui na cozinha, a gente vai tá preparando o seu pedido pra você pegar a trilha do dia. Arrimadíssima. Eu confesso que já acampei muito na minha vida. Mas tem algo que esse lugar oferece que é muito interessante. Você vem, usufrui da barraca, vai embora, dá um beijo na Sara, começa a se preocupar com carrega, desmonta. Planta de desmontar o acampamento. Essa parte é muito... Pra quem já acampou e gosta desse tipo de experiência, vamos combinar que é muito mais prático. E realmente é um mergulho dentro da natureza, dentro do Serrado e do lado da Chapada dos Veadeiros, que é uma das chapadas mais lindas do Brasil. Então, vários motivos pra você vir até aqui. Sara me deu uma ótima dica de curtir o pôr do sol no Bar do Mirante, que fica pertinho do Glempin e tem um visual de tirar o fôlego. Tem sempre apresentações de algum artista local por lá, drinks e comidas rápidas. Além de ser um ponto de encontro entre turistas e locais. Santo Cerrado é o melhor restaurante da Vila de São Jorge, um lugar que vale a pena você conhecer quando visitar a Chapada dos Veadeiros. É uma risoteria e o mais legal é que eles usam ingredientes locais na confecção dos pratos. Eu pedi antes uma salada levíssima, que veio com pesto de baru, uma castanha típica aqui do Cerrado. Tava bem gostosa. E agora eu vou experimentar o risoto de carne seca com abóbora. Hum, tá bem cheiroso. Outra dica boa é provar a caipirósca de uva com manjericão. Aliás, tá na hora de pedir outro. Bom dia pra você que acordou na barraca. Tô me sentindo aquelas crianças, sabe? Que dormem no jardim e acordam super felizes. Gente, olha como a barraca é confortável. A cama é king, ela é cheirosa e limpinha. Duas dicas que eu acho que podem ser úteis pra você. Pedir uma cobertinha extra, que a noite faz frio, mesmo no verão. O que, aliás, é uma delícia pra dormir. E uma coisa que eu sempre trago na mala. Um tapa-ólios. Porque me ajudou bastante. Quando amanheceu, a barraca ficou um pouquinho mais clara. Olha que mesa linda que prepararam pra mim aqui no Campo Base. Ontem, quando eu fiz o check-in, me perguntaram o horário, o que eu queria pro café da manhã. Pronto. E tava aqui me esperando. Fora que são produtos orgânicos de produtores locais. Vamos agora pro Vale da Lua. Tem uma formação muito interessante, muito peculiar. Eu posso dizer que é um dos pontos mais conhecidos e procurados aqui da Chapada? É o ponto mais visitado da Chapada que eu tenho. É muito bonito. É de fácil acesso. A trilha é bastante curta. E é um emblemático mesmo. Todo mundo que vem aqui quer bater uma foto do Vale da Lua. E é um passeio que normalmente a gente combina com outros passeios, né? Dá pra fazer na parte da manhã, no fim de tarde. Uma coisa interessante aqui, que é a estrada que liga Alto Paraíso a São Jorge. Ela tem quase 40 quilômetros. E todas mordeadas por uma ciclovia. Então se quiser trazer sua bicicleta ou alugar uma bicicleta em Alto Paraíso, você pode fazer esse trecho todo de bike. Que legal pros amantes do ciclismo, pra quem adora mountain bike. Então agora, mais uns 15 minutinhos de trilha e a gente chega. Isso aí. Nada muito complicado. Repetindo. Até agora, totalmente tranquilo pra trazer criança, pessoas de mais idade. Você possivelmente já ouviu aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi isso que aconteceu aqui, não foi, Rafael? Tá aqui, o Vale da Lua. A água foi passando por dentro dessas rochas milhares e milhares de anos, formando, arredondando, fazendo piscinas, cavidades. Por isso, essa superfície que tem uma formação rochosa, que lembra muito a superfície lunar. Portanto, o nome, como o Rafael mesmo disse, tá explicado. Quando o Rafael falou que o Vale da Lua era cheio de calcita rosa, eu confesso que eu fiquei preocupada. Mas agora ele tá me explicando aqui, eu pude entender. Aqui a gente tem um cristal de calcita, né? Que é um mineral que no Vale da Lua funciona como o cimento pra deixar todas essas rochas e esse fragmento de rochas junto. E foi por causa da calcita rosa que a água pôde moldar, fazendo esse formato tão peculiar que a gente tem aqui no Vale da Lua. Exatamente. A calcita deixa a pedra mais moldável, né? Do Vale da Lua, a gente seguiu pro Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Lá, o Mavê leva os visitantes até um ponto pra depois seguirem pelas trilhas sinalizadas a pé. Uma coisa que eu tô observando, Rafael, é que tem cristais, né? Quartos, não sei como é que chama, muito no caminho. É a pedra que a gente mais encontra aqui. Isso. Aqui no parque, o principal é o quartizito ou cristais de quartos. Mas nas montanhas ou debaixo de onde a gente tá, é feito desse cristal? Sim. Aqui no Parque Nacional essa placa é quase toda de quartizito. As nossas pousadas, os nossos campos estão todos em cima dessa grande placa de cristal. Então quando a gente toma banho de cachoeira, por exemplo, é uma água energizada com esses cristais? Com certeza. Chegamos, então. Cachoeira do Carrossel. Cachoeira do Carrossel. Por que esse nome? Ah, você pode ver aqui que a água cai por todos os lados, né? Fazendo um círculo de água, aí ganhou o nome de Cachoeira do Carrossel. Tem como a gente mergulhar, tem acesso? Nessa época do ano, não. Nessa época do ano a gente só usa o mirante pra apreciar a vista. Por que essa cor? É porque choveu, Rafael? É sempre assim? O nome do rio já é Rio Preto, né? Então é a cor natural dele. E essa água, ela fica armazenada durante muitos anos no campo úmido. Então ela adquire a tonalidade do campo, mas depois ela é filtrada nas areias, no cristal da chapada. Então chega aqui como água potável pra gente. E fora que aqui ela segue e ali deve ter outra queda. Ali já tem uma cachoeira de 80 metros e logo depois forma um lago bem grande, que dá pra nadar o ano todo e depois uma cachoeira de 100 metros. Além da conservação, o parque tem como objetivos a pesquisa, a educação ambiental e a visitação pública. Caminhadas e banhos de cachoeira são as principais atividades nas imensas paisagens da chapada. Em uma viagem pelas antigas rotas usadas por garimpeiros, hoje os visitantes podem percorrer quatro trilhas pra chegar aos atrativos. A travessia das Sete Quedas, que fica aberta na Estação Seca de junho a novembro, a trilha dos Saltos, Carrossel e Corredeiras, trilha dos Cânions e Cariocas e a trilha da Seriena. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2001. Cachoeira do Segredo Cachoeira do Segredo, essa dica foi o Rafael que me deu ontem. E essa cachoeira tem esse nome porque é o Rio Segredo que dá origem a ela e também porque ela não é muito conhecida, então eu vou dividir esse segredo com vocês. Eles acabaram de reformar a trilha que dá acesso à cachoeira. E a trilha é super agradável dentro da mata fechada, toda sombreada, diferentemente das que a gente encontra no Parque Nacional. Parece que a vista é muito bonita, a cachoeira é linda e também dá pra gente dar um super mergulho, tomar um banho refrescante, então pra lá que eu vou. Gente, quase 50 minutos de caminhada, falta bem pouquinho e o barulho da água vai ficando cada vez mais presente. Já tô chegando na Cachoeira do Segredo. Cachoeira do Segredo Que linda, é muito alta! Que linda! Ah, que linda! Eu não preciso nem dizer se vale a pena. Confesso que nesse dia a gente quase não foi na Cachoeira do Segredo. Isso porque o trajeto até lá não é curto, quase uma hora pra chegar e porque na Chapada a gente tem tantas possibilidades que é difícil escolher entre elas. Mas de repente a gente estava lá, em uma das cachoeiras mais lindas que eu já pude visitar. Até o arco-íris sorriu pra gente quase como dizendo Ainda bem que vocês vieram. Ainda bem mesmo. E ainda bem que a gente ainda tem muitos glampings e experiências sem igual pra vivenciar, conhecendo cada vez mais as belezas do Brasil. Música